Caro ouvinte da rádio 9 de julho, nesses dias que antecedem o Natal, vemos como nossas igrejas, casas e ruas se enfeitam com luzes e símbolos natalinos. Um dos símbolos cristãos mais bonitos e significativos de Natal é o presépio. Por quê? Para que o presépio? O que os evangelhos narram pela palavra, o presépio representa através das imagens dos anjos, dos animais, dos reis, de Jesus, de Maria e de José. A Bíblia proclama o fato admirável do nascimento de Jesus e o presépio coloca diante de nossos olhos esta mesma proclamação do mistério da encarnação. Mais do que um símbolo natalino, entre outros, o presépio é um sacramental que nos ajuda a guardar e meditar no coração o que Deus fez para nos salvar. Diante do presépio, nós somos evangelizados, somos interpelados a responder ao Deus que vem ao nosso encontro. Olhando para o presépio, tomamos consciência de que Deus está muito próximo. Ele nos acompanha, Ele nos ama, Ele nos deseja, Ele nos espera. Para que o presépio ajude a viver bem o Natal, gostaria hoje de propor a você algumas indicações práticas. Primeiro, monte o presépio em lugar adequado. Em casa ou em lugares públicos, o presépio deve ser de fácil visualização. É significativo quando o seu lugar se torna mais importante, por exemplo, do que a televisão ou computador. Segundo, envolva a família, principalmente os filhos, na sua montagem. Além de incentivar a criatividade e o senso da beleza, a montagem do presépio é uma preciosa oportunidade de revisitar com a mente, revisitar com o coração os evangelhos. Usar as mãos, compor a cena, imaginar as ações e os sentimentos, olhar as imagens, são ações que ajudam a nos aproximar mais cordialmente do mistério da noite luminosa em que os céus e a terra trocam seus dons. Terceiro, monte o presépio no início do Advento. A montagem pode seguir também o ritmo do Advento e do Natal. Por exemplo, a imagem do Menino Jesus seja colocada na noite de Natal e as imagens dos reis no dia da Epifania. Essa sintonia da disposição das peças com a celebração litúrgica ajudará você a uma participação mais consciente, atenta e frutuosa das mesmas celebrações. Quarto, reze em família diante do presépio. Dedique tempo para agradecer o dom que Deus faz de si mesmo a nós, para reconhecer que Ele nos ama, para louvar as maravilhas que Ele realiza em nosso favor. Pela oração, oferecemos nosso coração ao Filho que se entregou para nossa salvação. A oração é indispensável para que possamos passar do visível do presépio para o invisível da encarnação, para passar do significante das imagens para o significado do Salvador, do Deus feito carne, para passar dos sacramentos para os mistérios. Quinto, leve a imagem do Menino Jesus nas missas deste domingo, dia 15 de dezembro, para ser benzida. Em toda a nossa arquidiocese de São Paulo, os padres darão a benção para as imagens do Menino Jesus, a fim de ajudar as famílias a celebrarem bem o Natal. Cara ouvinte, cara ouvinte, boa preparação de advento e desejar bom Natal. Que os nossos presépios nos unam ao canto que o céu e a terra entoam na noite suave e santa de Deus. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade.